oi e fala aí galerinha fala que é mais que mexe no canal com ele não é que a juny esse bicho o filhote nasceu e aí 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 mas eu passei aqui na hora e fico com os bicos mais de fora tenta pegar aqui para mostrar para vocês e aí galera voltando tirinho de lá mas a gente botando lá de novo nossa ótima a câmera não quer focar como sempre a câmera focar é o mais difícil a gente vai ser uma ruim de focar nesse foco aí só não quer focar tem que ter esse lote se bit vocês que gosta desse bit em lembrando eu vou botar o a união lá de volta lá no lugar deixa eu limpar a câmera aqui vai ver que me dá uma focada melhor botar aqui colocou aí acho que focou mas galera o vídeo é esse aí olha o silhote se ilumina aí ó se inscreva no canal ativa a notificação deixa o like botar o o passarinho o silhote lá no lugar né é vou dar uma pausa aqui para mostrar lá no lugar para vocês não pensar que eu peguei ficar dando retinho no comentário aí pronto galera lá no mesmo lugar de sempre ó apesar que o sol vai deixar mostrar mas o nenhum tá aí galera deixa eu lá inscrever no canal tá na descrição aí tem um link de uns canais se inscreve lá deixa é comente lá deixa um like lá no vídeo lá e fui tchau 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 O que é isso?